Ana! Já acordou chorando, filha? Que foi? Já acorda chorando, é? Bom dia, princesa! Bom dia! Tá com fome, né? Vamos ver essa fraldinha? É, mamãe vai ver sua fraldinha, vamos trocar de roupa e eu vou preparar a sua mamadeira. É, hoje a mamãe tem uma surpresinha pra você, já já a mamãe te conta, tá? Vamos ver a fraldinha e trocar de roupa primeiro. Vamos tirar o pijaminha, isso, linda da mamãe, acordou cedo, tá animada, né? Você vai adorar a surpresa que a mamãe tem pra você hoje. Deixa a mamãe ver aqui a sua fraldinha, vamos limpar um pouquinho. Sem chorar, filha, eu sei que você tá com fome, mas vamos trocar de roupa primeiro que eu já vou preparar a sua mamadeira. Pronto, vou botar um pouquinho de talco pra ficar bem cheirosinha. Deixa a mamãe botar a sua fraldinha novamente. É, a mamãe separou uma roupinha bem linda pra você vestir. Vamos colocar esse shortinho aqui, que hoje ela vai fazer uma atividade lá fora. Então tem que colocar um shortinho. Vou ver aqui. Ela vai fazer sozinha porque a Nina ainda tá enjoadinha. Quem assistiu nos outros vídeos, viu que a Nina tá meio dodóizinha, então ela não tá muito afim de fazer nenhuma atividade não, né, filha? Então tem que deixar a Hannah aí ativa pra não ficar doente também. Ó, peguei essa blusinha com solzinho bem linda pra botar nela. Deixa a mamãe arrumar. Olha que linda que ela vai ficar com essa roupinha. Tá dobrada que a manga tá enrolada pra fora. Vamos botar aqui o outro bracinho. Não, não precisa chorar. Já tá acabando. Já tô terminando de botar sua roupinha. Deixar aqui assim. Pronto, filha. Pronto. E peguei também um par de tênis. Ela vai calçar esse par de tênis aqui. Vamos lá, vamos botar um pezinho aqui, porque pra essa atividade ela precisa estar com o pezinho protegido. Cuidado, filha. Isso. Mais um pezinho aqui. Pronto. Olha que fofura esse tênis. Ficou lindinha, não ficou? Então, agora eu vou botar você sentadinha ali pra você esperar eu fazer a sua mamadeira, tá bom? Senta aqui. Fica aqui com os seus brinquedos. Enquanto a mamãe vai preparar a sua mamadeira, tá? Comportada, hein, filha? Então tá bom, vai ficar comportada. Já peguei o meu liquidificador. Vou pegar um leitinho aqui na geladeira. Uma caixa de leite bem aqui. Vamos lá. Pronto. Um pouquinho de corante alimentício vermelho. Lembrando que vocês não podem beber de verdade, porque a gente usa corante alimentício, mas a tinta é tinta guache, então a gente não pode beber de verdade. É só pra brincar. Vamos tampar e misturar. Já estou com a mamadeirinha dela aqui. Tirar aqui a tampa do liquidificador. Opa! Aí vai cair. Olha se caiu. Tá presa aqui a tampa. Vamos encher aqui a mamadeira dela. Pronto. Mamadeirinha pronta. Agora é só levar pra ela. E aí, filha? Ficou comportadinha? Mamãe já trouxe sua mamadeira. Vamos tomar? É, tá com fome. Então vem cá com a mamãe. Vamos tomar aqui a mamadeira. Calma, tudinho. Ela acorda com uma fome. Por isso que ela tá venjoadinha, chorando. Elas não são muito de chorar à toa, não. Quando elas choram é porque elas têm alguma coisa. Ou estão com fome, ou mijada, ou com sono. Né, filha? Não é, neninho? É. Ah, não. Quer mais? Tá bom. Não quer parar de mamar, não. Vamos tomar tudinho. Que delícia de mamadeira. Né? Tá uma delícia. Hum. Tá gostoso? Tá, né? Tá uma delícia. Você quer mais? Quer mais mamadeira? Hein? Quer? Então toma. Mais um pouquinho. Pronto. Mais um pouquinho só. Agora chega, né? Ah, agora tá satisfeita. Isso mesmo. Vou pegar um lencinho pra limpar sua boca. Pera aí. Vamos limpar. Pronto. Agora eu já posso contar a surpresa que eu preparei pra você hoje. Vai chorar? Não quer saber da surpresa, não? Hoje a mamãe vai te ensinar a andar de bicicleta. É, isso mesmo. Vamos lá aprender? Você tá animada pra aprender a andar de bicicleta? Tá assim, né? Então vamos? Vamos lá. Vem. Eu trouxe a bicicleta aqui pro jardim pra ela poder andar. Então deixa eu colocar ela sentadinha. Senta aqui, filha. E colocar o pezinho bem aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo travar o pezinho dela. Deixa eu ver o outro pezinho aqui também. Aqui. Pronto. E agora tem que segurar. Só eu colocar as mãozinhas aqui, filha, ó. Segura firme pra não cair, tá? Ah, então ela já entendeu, viu? Segura a mãozinha aí e a outra mãozinha bem aqui. Vai, bota aqui. Vai, filha. Bota a mãozinha. Assim, ó. Pronto. Então vamos, filha. Deixa que a mamãe te ajuda. Não se preocupe que você não vai cair. A mamãe tá te segurando, tá? Vamos lá. Isso, filha. Que linda. Olha que ela já tá aprendendo, amiguinhos. Que linda. Mais uma vezinha. Vamos lá. Agora a última vez, porque a mamãe já está cansada. Vamos lá. Bom, amiguinhos, não sei o que eu fui inventar, né? Agora ela tá chorando que ela não quer mais sair da bicicleta. Haja coluna pra gente ter que ficar abaixada segurando ela pra ela aprender a andar, né? Mas ela já andou um pouquinho hoje. A bicicleta dela tem rodinha, como vocês viram. Mas amanhã a gente treina mais um pouquinho, né, filha? Senão a mamãe fica muito cansada, não é? Ela já tá indo muito bem. Ela tá adorando andar de bicicleta. E vocês? Vocês também sabem andar de bicicleta? Não deixe de comentar lá no nosso Instagram que eu vou deixar bem aqui na tela pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e comenta lá no nosso Instagram. Você sabe andar de bicicleta? Aprendeu rapidinho? A Rana já vai aprender também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, filha! Dá tchau pros amiguinhos. Fala, amanhã eu vou treinar mais um pouquinho.